Olá galera, bom, estou eu aqui para mais um vlog diário, bom, eu vou os vídeos referentes a sábado e domingo que eu estou tentando subir, eu estou tentando fazer a gravação todos os dias, só que devido a falta de tempo para poder carregar os vídeos e tudo mais, acabou não dando tempo, eu tenho os vídeos, eu vou subir eles hoje à noite junto com esse, é lógico, e beleza, vou colocar tudo em dia, a minha ideia é gravar todos os dias e manter tudo certinho mas como ultimamente tem várias atividades misturadas, eu estou um pouco perdido ainda mas eu vou me organizar e vou conseguir fazer a gravação e subir os vídeos todos os dias do vlog bom, hoje eu passei rapidinho, eu estou no horário de almoço, estou na correria, normalmente eu estou na correria difícil vai ser o dia que eu estou na calmaria, mas tudo bem já fui trabalhar agora na parte da manhã, já entreguei os produtos da Avon e aí eu estava passando aqui, vim dar aquela espairecida, pegar aquela energia aí eu lembrei de um vídeo que eu gravei logo no começo, quando eu abri o canal de uma paisagem, e já teve gente até que me perguntou nossa, da onde que é esse vídeo e tudo mais bom, está aí a oportunidade de eu estar mostrando da onde que eu tirei aquele vídeo eu vou colocar o link na descrição desse vídeo a paisagem foi gravada por aqui está vendo lá no fundo, as árvores e tudo mais na época que eu gravei, a mangueira ainda era pequenininha então ali naquele canto dá para ver a ponta da Avenida do Café a entrada da USP, aqui em Ribeirão foi um anoitecer, eu falei, nossa, interessante para caramba, eu queria fazer teste, eu estava fazendo teste com gravação, longa gravação, para depois poder editar e acelerar o vídeo eu fiz o teste aqui na parte da sacada eu gostei muito na época, não deu muito acesso, mas provavelmente porque eu ainda não estava sabendo usar as tags corretas e tudo mais ainda estou extremamente em período de experiência ainda está tudo muito abaixo do amadorismo mas eu vou chegar lá, ainda vou profissionalizar meus vídeos, eu vou criar os conteúdos diferentes melhor cenário, gravação estou muito contente porque eu estou recebendo dicas de amigos próximos tem um amigo meu que eu até vou perguntar se eu posso citar ele em algum vídeo depois eu vou perguntar para ele para poder falar mas eu sou muito grato a todos que estão me ajudando, estão me passando ideia, estão me dando dica fazendo críticas, críticas estão me ajudando demais para poder trabalhar, ver direito ah, não, preciso melhorar aqui e ali muito contente está dando certo, está do jeito que eu imaginava que ia estar bastante coisa para melhorar mas mais ainda força de vontade para ficar ótimo galera, eu vou correndo que ainda tem segundo tempo, ainda tem correria do dia e tudo mais a noite eu estou subindo o vídeo referente a sábado e domingo e alguns outros vídeos de zoeira algum vídeo diferente que eu acabei gravando muito obrigado para todos uma ótima tarde e para quem estiver vendo em outro horário um ótimo bom dia e uma ótima boa noite muito obrigado galera e até mais e aí Tchau, tchau.